O que é uma máquina Router CNC boa? Uma máquina Router CNC boa é uma máquina que é bem dimensionada, uma máquina que é robusta. Quando você olha para a máquina, você vê que a máquina é robusta, mas robustez também, só no visual, não é tão confiável, vamos dizer assim. Bem, a gente tem um motor de passo com redutor planetário, no caso esse daqui é um motor de passo de 90 kgf, e um redutor planetário de 1 para 5. Então o torque dele é muito alto, isso garante com que a máquina não vai perder passo durante o processo de usinagem. A gente usa a cremalheira helicoidal, por que helicoidal? Ela dá uma maior precisão e não tem um ruído tão alto na parte de deslocamento. A gente usa guias prismáticos de 20 mm. Uma outra coisa, a distância entre os patins, você tem um patins aqui e outro patins ali atrás, vamos mostrar ali. Essa distância entre os patins é muito importante que ela seja larga, no mínimo aí uns 400 mm, para dar estabilidade a hora que a máquina movimenta e não dar torção. Se ela dá torção, a sua peça no final vai sair fora de geometria. Geometria é diferente de esquadro. Então vamos lá. Quando a máquina... A maioria dos fabricantes não faz pórtico com regulagem para puxar geometria. A nossa máquina tem regulagem para puxar geometria. Para a máquina não ficar fora de geometria. Os motores de passo são todos iguais, com a mesma força. Depois, tem um outro vídeo que eu falo um pouco sobre geometria. Como fazer a geometria da máquina. Vou mostrar aqui a parte de baixo. Toda parafusada. Que é onde a gente puxa a geometria do equipamento. Novamente, pinhão, cremalheiro e licoidal. Parte de driver. Driver bom. 80 volts de alimentação para cima. Existe driver de 220 volts de alimentação. É ótimo, mas o custo dele é muito alto. Se você ficar dentro de 80 volts, já vai atender. Desde que você dimensione a parte de motor de passo. Drive de 80 volts de alimentação. Trafo de alimentação. Esse daqui é um trafo retificado. Mas no comum a gente usa um trafo. Direto de 60 volts. Um trafo de 60 volts. Que vai... Vezes 1.4 aí, que vai chegar perto de 80 volts de alimentação. Corrente. No mínimo 6 ampere. Um driver que dá no mínimo 6 ampere de corrente. A máquina sendo construída dessa forma, já é uma máquina boa. Dentro dessa especificação que eu estou falando aqui, já é, tecnicamente, uma máquina boa. Aí depois entra a parte de regulagem de software, configuração. Enfim. Parte de montagem das guias. Eu gosto de usar perfil estrutural de alumínio. Porque mantém uma precisão melhor entre centro. Entre guia e cremalheira. Guia e cremalheira. Dessa forma, elas trabalham de uma forma mais precisa. Mais paralela. Vamos dizer assim. Isso então é um equipamento bom. Que tem essas configurações. Independente do fabricante. Se ele faz dessa forma, é uma máquina boa. Não vou proteger parte de quem fabrica, qual é o melhor fabricante. Enfim. Eu só estou explicando o que é uma máquina boa. Máquina boa é uma máquina robusta. Uma máquina desse tamanho aqui. Perfil de 8080. Parede aí de no mínimo aí 1,5 ou 2 milímetros. Já vai bem. Potência de spindle vai do cliente. Mas o bom mesmo são spindles de 4 cavalos. E dá para cortar uma MDF aí de 15 milímetros numa passada só. Com uma fresa aí de 8 a 10 milímetros de diâmetro.